Ela é topada, a marinheira, toma cachaça, é bagunceira Ela é topada, a marinheira, toma cachaça, é bagunceira Ela é topada, a marinheira, toma cachaça, é bagunceira É desse tipo que o homem gosta, é desse tipo que o homem quer De mulher na rede furada, que quebra tudo no cabaré Ela é atrevida, nela eu boto fé Não trago minha rapariga por uma dúzia de mulher Ela é flashback, é capa de revista É notícia nacional, tem se uma mulher bandida Ela é topada, a marinheira, toma cachaça, é bagunceira Ela é topada, a marinheira, toma cachaça, é bagunceira Ela é topada, a marinheira, toma cachaça, é bagunceira Ela é topada, a marinheira, toma cachaça, é bagunceira É desse tipo que o homem gosta, é desse tipo que o homem quer De mulher na rede furada, que quebra tudo no cabaré Ela é atrevida, nela eu boto fé Não trago minha rapariga por uma dúzia de mulher Ela é flashback, é capa de revista É notícia nacional, tem se uma mulher bandida Ela é topada, a marinheira, toma cachaça, é bagunceira Ela é topada, a marinheira, toma cachaça, é bagunceira Ela é topada, a marinheira, toma cachaça, é bagunceira Ô Sertã, chegou a nova voz do forró Gustavo Correia de Água Branca pra todo o Brasil